Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fazendo o filminho aqui da noite para vocês verem como é aqui, ó Nossa parede aí, ó, subindo Não escuta barulho de mais nada, gente, essa hora Deve estar dando o que? Umas sete horas agora Sete horas da noite Vê nada, 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 nada Isso é porque eu estou com a lanterna, a luz aqui de fora está acesa Mas é isso aí, gente Esse aqui, ó, meu jardim a gente teve que desfazer, que eu falo sempre para vocês, ó A gente desfez ele aqui E ele vai ficar só naquela ponta Vou deixar só as palmas aqui Vou tirar tudo para evitar mato próximo dessa parede Certo? Aí eu vou estar mexendo aqui Isso aqui nós vamos plantar grama aqui também Aqui para baixo aqui, ó Plantar uma graminha aqui Porque quando chove, para descer aqui é ruim E aqui é caminho da gente, caminho do pessoal que vem lá do outro sítio Passa aqui também E ali, ó, eu vou deixar aqui só aquela... acho que não vai dar para ver Além da pontinha Tinha aquelas flores amarelas, né? Eu chamo de cravo Desculpa, gente Eu chamo de cravo Mas o pessoal aqui acho que chama de outra coisa Elas agora, tá vendo que elas não tem nada Só tem semente Próximo verão ela vai vir Vai... Vai semente... vai... Florescer esse pedaço todinho aqui Eu espero que eu já tenha terminado essa obra aqui, gente Porque... É difícil, né? Eu vou mostrar para vocês lá do outro lado Para vocês verem como é que está ficando lá Aqui, gente, olha só Como está ficando aqui Já adiantamos bastante, né? Graças a Deus Ela está praticamente no ponto de colocar... Sei lá Eu acho que agora é a cento e as janelas, né? Janela... Sei lá Não sei o que o meu marido vai fazer, não Mas nós já estamos nesse ponto aqui Mas é isso aí A noite aqui, ó Se de dia você não escuta barulho de nada A noite muito menos Ui, vocês estão vendo? Tem aquela luz ali acesa Ah, tá Aquela luz ali acesa Não sei se vocês lembram Ali morava o meu vizinho de quase 90 anos Tadinho Tem mais ou menos uns dois meses que ele partiu Ele faleceu Deixando saudades E aí, pessoal, está aí Os filhos, né? Ficam ali Lá também, ó Tem outro filho lá na frente Naquela luzinha ali E é isso aí, gente Mas aqui é muito tranquilo Graças a Deus Embaixo vocês não enxergam mais nada, ó Só a escuridão É isso aí, galera Beijo pra vocês Até o próximo vídeo, se Deus quiser Boa noite Boa noite